Oi, oi meninas! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é de compras do mês. Hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto. Estamos indo fazer nossas compras do mês e vou mostrar tudo pra vocês. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo e bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tá bom? Dá fruta, só tem caju e goiaba e peixe. Tá agirindo, será que é bom? Não, você nem gosta. Manga eu não gosto não. Vai ser concentrado, né? Vai ficar concentrado. O belichê tá caro, né? 3,24. Só de maçã que é 1,318. Vou pegar um daquela, ó. Um dele e um da fruta. 1,318. Hã? Isso aí tá 3,38. 1,5 litro. Qual que você quer desse aqui? Caju. Uva. Não tem muito sabor na hora. Tá tudo misturado. Vou pegar desse pacote ali mesmo, ó. Eu coloquei 2, só 1. Calma. Não, tem 200, ó. 4,88. O que é? Eu coloquei. E aí? Sessenta e oito. Amor, quase sessenta e oito. Sessenta e oito. Três e oito. Olha aí, gente. Dezenove, três e trinta e sete, três e oito. Hã? Tá branco, mas tá um preço... Vai. Aqui tem uma alada, não. Já peguei. É a toalha, é isso? Aqui, amor. Salve. É sardinha, tá? Duas, né? Dois e quarenta e mais. Dois e quarenta e mais. Duas, né? Maionese uma... Acho que maionese é uma só. Confere aí. Nossa. E quarenta e dois. Essa é boa. Fechado. Ai, eu tô querendo levar... Sabe o que eu tava pensando? Não, não, não. Leva... Hã? Vamos ver aqui. Três e vinte e nove. Aqui pode tomar embaixo, olha. Mas é muito caro, né? Hã? Acho que deve ter no outro, né, não? Tem que pegar óleo aí também, ó. Cabeceira, amor. Ah, mas eu tenho que pegar o leite pra me ficar assim. Dois... Cinco... Quanto canto de leite? Cinco... Quatro... É só três. Acho que eu fiz errado, mas é só três. Leite condensado. Leite de trecho e oito. O creme de leite é pra falar. Você quer uma só pra mim, ó? Ela quer uma só pra você quer? Então, um pra fazer. O leite, aonde você falou? Que leite aqui? Corredor de leite. Aqui, ó. O creme de leite é natural. Dois e cinquenta e oito. Vou ter que levar esse leite lá, lembra? Porque eu só tenho esse, o Bão de Minas e o Itambé. O Bão de Minas é horrível. O Bão de Minas é horrível. Quantos, hein? Nada a ver. Tem que pegar quatro de novo. É só três. Confundi. Ah lá, agora tem o cantão, ó. O que é depois? Fruta, amor. Gente, eu preciso de ar chá. Hoje tem a maioridade de biscoito, mas eu preciso de ar chá sem torrada, né? Torrada? Torrada, o iu, normal. Não sei que fique em outra parte Olha, amor, tá R$15,80 A nossa durou mais de 4 meses, amor Bem baixa Agora eu só compro essa pipoca Agora eu sei fazer no plano R$90 Esse tá R$1,90 Esse aqui tá R$1,80 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 Aqui, ó Aqui, ó Tá aí, trigo para quibe R$2,38 Eu falei com o seu de manhã Você não escutou, não? Fiz a receita Feijo Luskal Luskal tá R$4,98 Feijão Feijão R$3,47 R$3,98 E eu quero levar um preto também Nossa, preto e preto Aí, pega esse preto aí, ó R$3,86 Tá bonito? Tá até bonito ele Vou pegar um dele e um de preto Vai não Vai não Vou fazer Vou coisar Aqui, ó R$3,08 Bom, meus amores Já chegamos em casa Organizei todas as compras aqui Nós fomos no supermercado Que eu mostrei para vocês Depois a gente passa em outro Para a gente comprar o restante de coisa Que estava faltando E no açougue Para comprar as carnes, tá bom? Então eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? E o total de tudo Então, bora lá R$3,98 Visão geral Na mesa aqui Lá estão os frios As frutas que eu comprei também No supermercado E os produtos de limpeza E várias sacolas ali Então, vamos começar por aqui mesmo, tá? Aqui, gente Eu comprei milho de pipoca Agora o que eu aprendi É fazer no micro-ondas Eu vou mostrar para vocês Em um vlog Se eu for fazer Vou mostrar como é que faz Porque é muito fácil E fica bom É... Trigo paraquíbe Que eu estou querendo fazer Uma receitinha aqui para o canal Então, em breve vocês vão ver Mistura para bolos de chocolate Que aqui ainda tem de baunilha É... Manjericão Um quilo de feijão carioca E um quilo de feijão preto Os dois a paixar É... Dois pacotinhos desses de fermento biológico Para fazer algumas receitas Que tem que usar Aqui tem alguns sucos desses De pó de saquinho Aqui eu comprei, gente Essa... Tempero completo aqui Que ele vem sal Água Cebola Alho Pimenta do reino Pimenta calabresa Pimenta malaguenta Salsa manjericão Cebolinha Vamos ver se é bom, né? Para a gente poder fazer as coisas É... Sardinha enlatada Eu comprei duas dessas De... Com tomate Uma maionese só Porque ainda tem uma aqui É... Uma pote de meio quilo cada De café Esse café a gente só compra dele Ele é muito bom Tá? É... Macarrão desse aqui Espaguete, né? Fidelinho 10 Que ele é bem fininho Tá vendo? Bem fininho mesmo Que é o jeito que meu marido gosta É... Dois quilos de farinha de trigo Como eu tô fazendo bastante receita Aqui pra esse de farinha de trigo Eu resolvi comprar dois Esse mês É... Dois negocinhos desse aqui Que eu e meu marido Amo essas pelinhas Um pão de forma tradicional Ele tá massinho Já tá aí Bonito É um biscoito desse de Maria Que ele é de... Doce, né? Aqui tem um suco desse aqui De tangerina Não sei se é bom A gente nunca comeu não Bebeu desse não Vamos ver Dois leites condensados italac Dois italac creme de leite Aqui temos... É... Dois quilos de açúcar E dois quilos de arroz, tá? É o suficiente pra nós dois É... Um suco de laranja desse Da Del Valle Um refrigerante Guarapã E... Um azeite de oliva extra virgem É... Do gato Esse aqui que tava mais barato Quer dizer Tava menos caro no caso, né? E... O nosso dura bastante tempo Então eu compenso Aqui nessa cadeirinha aqui Tem as becerinhas que a gente comprou Que é... Dois salgadinhos Dolores com cebolitos É... Bono É da NYX Esses aqui Tortinha Da Piraquê E... Dois... É... Duas barras de chocolate Ao leite e outro ao brigadeiro Tá? Então aqui na mesa é isso Vamos agora para os frios De frio, gente Nós compramos um quilo e meio De batata... Congelada O nosso compre geralmente dois quilos Porém tava muito caro Então a gente comprou esse daqui É... Um pão de queijo de um quilo Do coquetel Gostar desses pequenininhos Acho que ele é mais gostoso Presunto É... Aqui tem 280 gramas Aí aqui Essa margarina aqui É para fazer receita Que eu compro dela, tá? É... Compremos também Essa vitamina Que é a embalagem econômica Dessa grandona E leite fermentado É... Dois de queijão Uma caixinha dessa de nuggets É... Opa! 900 gramas de... De mussarela Como você sabe Eu parto Bonitinho E congelo É... Coxinha da asa E filé de merluza Tá? Aí no... Aqui também é... Linguiça tropeira, né? De tropeira Linguiça calabresa Bacon E aqui, ó Foi tudo que eu comprei lá no... No açougue Que foi 1,5 kg de... Carne moída De miolo de assém Meio quilo de salsicha É... 1 kg de... Filé mignon suíno Aí aqui tem 1 kg de... Fraldinha Ela tá toda picadinha já Para fazer bem mais prático É... Filé de peixe 1 kg também Aí isso aqui eu comprei lá Tá bom? Aí... Por aqui é isso Aí lá no supermercado também Eu comprei as coisas de sacolão Aí eu comprei maracujá Tava um preço muito bom Tomate É... Alface Cúcula E... Repouro Aí aqui temos... É... Uva tava 2,98 E morango também tava 2,98 E morango tava bem bonito Olha, grandão Ai, eu amo morango É... Manga Beterraba Aqui tem... É... Batisa doce Abobrinha Aqui tem chuchu É... Pepino Laranja Maçã Mexerica ou tangerina Aqui a gente fala mexerica É... Cebola Batata Mamão E banana E agora pra finalizar as produtos de limpeza Aqui também tem 30 ovos, né? É... Esse negócio de transparente aqui E um folha de alumínio Aí aqui temos água sanitária É... Sabão em pó Que esse aqui, gente, eu gostei muito Ele é bem bom mesmo É... Papel toalha Quatro... Passa de dente Essa parte de adesivo aqui de banheiro Vem quatro nela E por fim Esses... Organizadores aqui, gente Vem quatro Leve quatro, pague três, ó E ele custou cinco reais Esses quatro, gente Eu achei bem baratinho E é pra mim que poder organizar as coisas na geladeira Acho que vai ficar bem Bom, meninas Eu tô aqui com as três notinhas, ó Três notinhas Aí no primeiro supermercado Onde a gente comprou a maioria das coisas Que foi coisas de verdura, fruta E o restante das coisas Lá deu 82 itens E deu 303 reais e 34 centavos, ó Aí foi a gente lá A gente foi em outro supermercado Comprar o restante das coisas Deu total de 17 itens lá E ficou 70 reais e 97 centavos Peraí E no açougue Foi comprar as carnes, né E ficou em 91,15 E aí o total desses três lugares De tudo que a gente comprou Foi de 465 reais e 43 centavos Eu fiz as contas E deu esse valor E é isso, gente A gente conseguiu comprar tudo Tudo, tudo, tudo Com esse valor Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até o próximo vídeo Eu fico com Deus Um beijão E tchau E tchau